Seguindo com o nosso Balanço Geral, vou trazer pra você agora sim a reportagem da criança que foi salva pela polícia militar. Imagina você comigo, você mãe, que se desdobra pra fazer comida, pra levar filho na escola, pra cuidar de marido, pra cuidar de casa, fazer tudo. Você tá lá estendendo roupa e deixou um baldinho ali no chão, ou tá passando um pano na casa e o balde ficou no chão. E você nunca vai imaginar que o seu filho de 10 meses de idade vai querer mexer no balde. E você olhou de lado, a hora que você volta a criança tá dentro do balde. Imagina, você conseguiu imaginar a cena de desespero? Foi o que aconteceu hoje pela manhã em Londrina, no final da manhã. Rapidamente a família, percebendo que a criança amoleceu, que a criança não tava voltando, correu pro destacamento da polícia militar que fica na Vila Portuguesa. E os policiais militares, ó, palmas, viu? Com os procedimentos corretos, com o treinamento e com muita calma, conseguiram salvar a vida dessa criança. Reportagem do Marcelo Bonomini e da Ana Contato, hein, chatela. Minutos que pareciam eternos. O desespero para salvar a vida de uma criança. A gente tava saindo pra pegar o Uber, aí a gente escutou a senhora gritando, tirando a criança de dentro do balde, aí logo em seguida, a hora que eu vi a criança desmaiada, eu subi, pedi pra ela abrir o portão, peguei a criança, vim batendo nas costas. Eu só pedi ajuda pra Deus, porque a intenção era ajudar a criança de qualquer jeito. O bebê é um menino de 10 meses que estava com a família na Vila Portuguesa, a poucos metros, aqui, ó, da sede da 2ª Companhia de Polícia Militar. Completamente desesperados, os familiares e os vizinhos da criança vieram buscar ajuda aqui. Pelos gritos, os policiais já perceberam a gravidade da situação. Dois soldados saíram e começaram as manobras de salvamento, enquanto o subtenente acionava o CIAT. A gente percebeu que era uma criança, tinha afogado no balde as informações que entraram primeiro pra gente, e tava numa parada cardiorrespiratória. Rapidamente a gente iniciou o processo de reanimação, a gente começou a ventilar, massagem cardíaca, ventilar, massagem cardíaca, aí acionamos o SAMU, acionamos o CIAT. Depois dos primeiros socorros, o alívio. O bebê expulsou a água e começou a chorar. É um choro que você fica esperando, né? E se envolveu criança, qualquer tipo de ocorrência, quem trabalha em socorrismo sabe muito bem disso, quem trabalha na área de segurança. Envolver criança, a gente perde até um pouco da técnica, né? Então você deixa mais o sentimento, fica mais aflorado. Em menos de cinco minutos, as ambulâncias do CIAT e do SAMU chegaram para atender a criança. Já consciente, o menino foi levado até o hospital infantil. Todos os policiais envolvidos no salvamento se emocionaram ao ver o bebê voltar à vida. Felizmente deu certo. Graças a Deus. Que bênção. Amém, amém. Olha, eu até acho, gente, de verdade, que as mães que fazem um pré-natal deveriam ter um curso de primeiros socorros. Para você poder desengasgar o seu filho, se engasgar com leite, tem um procedimento lá que você faz. Caso a criança caia num balde, se afogue na banheira no banho, acontece direto. Que bom que existem policiais militares, bombeiros que são treinados e capacitados. Se acontecer com você, vai bater um desespero tremendo, que você perde a noção, perde a razão e você não consegue fazer nada. Você fica cego, surdo e mudo. Mas na hora você tem que ligar para o 190 ou para o 193. Pelo telefone, os próprios bombeiros, os policiais militares vão te orientar ao que fazer. Aqui eles agiram de forma muito rápida, se não tivesse um destacamento ali perto. Rapaz, é de arrepiar, né? Se não tivesse um destacamento, se os bombeiros não chegassem, essa criança teria perdido a vida. Então, e outra, pai, mãe, especialmente as mães que ficam mais sozinhas com os filhos. Coitadas das mães, né? Deus abençoe a vida de vocês. Cuidado com o balde, cuidado com água no tanque, bacia. Ai, parra, mas tem pouca água. Tem criança que morre afogada em bacia. Com a aguinha sim, porque cai e não consegue ter força para levantar. Não tem esse movimento que a gente faz para trás, a criança não consegue. Então, vamos tomar muito cuidado. Piscina, cercar a piscina, vamos redobrar os cuidados. E sempre, acontecer alguma coisa, é um 190 ou 193 na hora. Que bom que, nesse caso, a criança vai ter uma baita história para contar no futuro. Parabéns aos policiais envolvidos nessa situação, viu?